Ford Zero com parcela pela metade, sem entrada e sem balão, é só na Parque Ford. Parcela pela metade, Parque Ford. Compre agora e as 12 primeiras mensalidades saem pela metade. E o melhor, sem entrada e sem balão. Ford Ka 1.0 com as primeiras 12 parcelas de 383. Fiesta Hatch 1.0, completo com as primeiras 12 parcelas de 486. Parcela pela metade, sem entrada e sem balão, é na Parque Ford.